Quem anda pelo centro de Campinas deve ter notado a presença dos vendedores ambulantes. Muitos deles ficam no meio das calçadas e disputam espaço com os pedestres. Apesar da grande quantidade de barracas, a Prefeitura ainda não definiu um local específico para os comerciantes informais. Além de pontos específicos onde se concentram a maior parte dos camelôs de Campinas, ultimamente não é difícil ver vendedores ambulantes espalhados pela região central. São barracas de produtos variados e que na maioria das vezes ocupam as calçadas, espaços destinados aos pedestres. Hoje as calçadas estão sendo tomadas por barracas e está um absurdo. O pedestre aqui é em segundo ou terceiro plano. Se ficar na calçada atrapalha, precisa ter uma organização melhor. Atualmente a CETEC, que faz o controle dos vendedores informais, tem 1.250 deles cadastrados. De acordo com o presidente da entidade, a situação vem sendo acompanhada pelo poder público. Mas ainda não há nenhuma ação concreta para inibir essa prática. A gente tem acompanhado bem de perto toda a movimentação em solo público, porque senão vai se tornar um negócio sem fim. A própria representatividade deles vem cerceando essa situação. Já o projeto para a criação de um shopping popular, onde ficariam concentrados todos os vendedores, foi retomado na Prefeitura. Alguns locais já estão sendo estudados para a implantação da unidade. A gente está buscando a parceria, alguns estudos, mas não está esquecido. A determinação do governo Jonas foi que a gente debruçasse em cima dessa situação, tanto quanto aos camelôs, quanto à revitalização do centro. A gente vai se equilibrar muito pouco. Obrigado.